Enguadiu, inundou E habitou minha morada Se instalou num espaço vazio que era frio E aqueceu meu coração Me envolvi meio assim sem saber O que o acaso trazia Fantasia proibida de amor, Quironinha Meu pecado, fetiche fatal Mas o amor E me abraçou era tanto Que eu não pude impedir, evitar A grandeza do encanto E assim me rendi, me entreguei Fui amado e amando Nessa louca, inocente paixão Que dominou o meu canto Incendeia minha pele Devora os meus sentidos Aprisiona minha alma Liberta a libido Incendeia minha pele Devora os meus sentidos Aprisiona minha alma Liberta a libido Vazio em dor E habitou minha morada Se instalou num espaço vazio que era frio E aqueceu meu coração Me envolvi meio assim sem saber O que o acaso trazia Fantasia proibida de amor, que ironia Meu pecado, fetiche fatal Mas o amor Que me abraçou era tanto Que eu não pude impedir evitar A grandeza do encanto Eu assim me rendi, me entreguei Fui amado e amando Nessa louca, inocente paixão Que dominou o meu canto Incendeia minha pele Devora os meus sentidos Aprisiona minha alma Liberta a libido Incendeia minha pele Devora os meus sentidos Aprisiona minha alma Liberta a libido Que dominou o meu canto Maravilha Mas o amor Que dominou o meu canto E aqueceu meu canto Que dominou o meu canto E aqueceu meu canto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto